Alfredo, a gente fala de uma outra ocorrência agora, uma transportadora aqui de Três Lagoas foi furtada e teve um prejuízo aí enorme, mais de 100 mil reais em prejuízo? Isso mesmo, Ana. Diversos produtos que estavam nessa transportadora foram subtraídos na madrugada de domingo por quatro pessoas que invadiram o local após entrar pela janela. O alarme não disparou, chamou a atenção da polícia por conta disso e também da vítima. Essas quatro pessoas, depois de adentrar dentro da transportadora, carregaram um caminhão que é pertencente à transportadora com os materiais com que eles queriam, local escuro. Eles, utilizando as lanternas dos celulares, conseguiram separar tudo o que eles queriam, como bobinas de cobre, fartos com materiais diversos. Aproximadamente 180 mil reais de produtos foram subtraídos do local, Ana. O caminhão foi encontrado na manhã de ontem, no bairro Vila Piloto, já sem as mercadorias que teriam sido levadas pelos criminosos. E agora a polícia civil investiga para saber se esse material está estocado em algum barracão aqui em Três Lagoas ou foi levado em outro caminhão para o estado de São Paulo, está escondido em algum local ali da área rural ou algum barracão para a espera do tempo hábil aí da polícia abaixar a poeira para que eles coloquem essa mercadoria na revenda. Agora é um inquérito policial que vai ser conduzido pelo SIG, Terceira e Segunda Delegacia de Polícia Civil para investigar o caso, Ana. Alfredo, falando em furto ainda, a gente fala de furtos de cesta básica. O trio, inclusive, acusado de furtar aí essas cestas básicas, já foram identificados? Já foi identificado esse trio? Já, Ana. Foi identificado ontem o SIG, Setor de Investigações Gerais, autuou um em flagrante por conta desse crime de furto, aonde o trio teria dado um prejuízo de mais de 10 mil reais a um comércio de cestas básicas. O comércio fica no bairro Vila Piloto e, desde terça-feira passada, Ana, o trio vinha furtando cestas básicas do local e, após a vítima perceber o desfalque no estoque, procurou a Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência na sexta-feira. Ontem, a Polícia Civil conseguiu identificar o trio. Um homem foi preso, foi levado para a delegacia, onde foi autuado por furto qualificado e os outros dois vão ser aí intimados para comparecer na delegacia, porque eles não teriam sido localizados, mas foram identificados durante a investigação e o próprio homem que foi levado ontem, Ana, dedurou os dois comparsas, confessando aí o crime praticado. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação e a gente segue acompanhando as investigações em relação a esses furtos registrados aqui em Três Lagoas.